... do tamanho do meu braço, certo? Eu, na última luta que eu lutei, eu fui o lutador que tinha a... Maior envergadura. Maior envergadura. Olha o tamanho da envergadura desse moleque, é maior do que a minha envergadura. Então tem que fazer o quê? Tem que fazer com que ele use e abuse dessa distância dele. Então, aqui funciona o raio de ação. Como que é? Nós somos lutadores profissionais. Então, ele está lá e eu vou vir me encontrar com ele para a gente iniciar a luta. Eu cumprimentei ele. Esse é meu raio de ação, certo? Eu sei que daqui eu pego ele. Você está entendendo? Toma, rapaz. Então, ele tem que aprender a fazer a mesma coisa. Toma distraído. Ele vai ter que trabalhar com esse braço o tempo todo assim, Tobu. Para o cara não encostar nele. Então, aqui, olha agora a mão dele para você ver. Jep. Sexto. Jep. Sexto. Jep. Repete. Sexto. Repete. Jep direto. Vai. Ó. Sexto. Ó. Ó. Jep. Sobe o cruzando. Vai. Opa. Vem. Sexto. Vai aumentar o cruzado, hein? Vai. Um, dois. Opa. Isso. Jep. Jep direto. Vai. Pai. Agora a questão é o seguinte, pai. A gente conseguiria fazer um, esparre os dois aí? Conseguiria? Quem que você acha que você... Para fazer comigo? Não, não. Um contra o outro. Ah, dá, pô. Quem que você acha que... Aqui, ele tem o braço menor. Então, para ele, a luta, ele vai ter um, uns pontos a mais pelo braço ser maior. Mas ele, por ele ser menor, se ele usar rapidez, ele encosta nele sem ele ver. Entendeu? Aí está a pegada. Lembra o que eu falei para você? Se eu bato muito aqui, ó. Aí eu vou me expor, porque o braço dele é grande. E ele vai me pegar. Então, qual que é a parada? Entra aí. Eu estou aqui com ele aqui, ó. Entra aí. Senta comigo aqui. Olha lá, ó. Ataquei. Sai fora. É tipo o Bauroni. Ataquei. Sai fora. Bauroni. Ataquei. Sai fora. Está vendo? Então, essa é a pegada. Eu chegar nele, ele não vê. É um pega-pega. Eu estou aqui, ó. Vou encostar nele, ó. Vou encostar nele. Opa, sopa. É, ó. Encostei. 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 Já vem, já vem, já vem, já vem. Olha, se protege não, menor. Protege não, menor. Eu estou vendo. Viu, a brincadeira? Dá para brincar os dois ali, pô? Dá, bora. Sobe lá. Isso aqui é bonito. Tem que colocar o mesmo para vocês não pegarem aqui. Ó, aqui vai ficar até mais bonito. Ali, pô? Quer botar os meninos ali, não? O que vai dar isso aí, galera? Pega o mesmo. Eles estão mexendo aí, ó. Eles estão mexendo ali. É, eles estão mexendo ali. Tá bonito. Tchau, tchau. É, pá. Aqui eu ia falar para não subir de tênis, velho. Não, ó. Fala para você. Para você não perder esse tatame. É um tatame caro. É um material caro. Não deixe os caras subir. De tênis. De tênis com trava aqui. Você já bota logo uma plaquinha. Não, não vai subir de tênis nenhum. Não subir de tênis. Esse pode, porque ele não tem trava, tá vendo? Agora o tênis que tem trava, o cara vai passar, ó, tá vendo? O cara vai passar nessas dobras, a dobra vai levantando, a cola vai levantando. Quantos anos você tem de academia, visitando, pá? Eu entrei com oito anos de idade, eu entrei na capoeira. Apanhava na escola, aquela parada. Apanhava na escola e tinha até a parada de ser negro, né? Estudava na escola de um, de um, de um, de um grau de, de, de... Como que eu posso falar para você? Uma galera que tinha um... Uma condição melhorzinha. Uma condição melhor, isso. E tu era moreninho? Então, por eu ser negrinho, tinha aquele aspecto. E no meu tempo, tinha aquela parada branco. Os carinhas da escola não se misturavam mesmo. Era nós que era a nossa tropa. Os caras, então, tinha essa parada, eu comecei a apanhar na escola. Daí eu falei para o meu pai, ó. Se não me colocar numa capoeira, não me colocar em alguma coisa que eu possa me defender, eu não vou mais. Aí meu pai me colocou na... Me levou, incentivou eu para fazer capoeira. E da capoeira eu só vim. Capoeira ajudou, cara. A estrutura que tem aqui, pai, tem alguma... Cara, você tem uma estrutura para... Para lutadores profissionais, para treinar lutadores profissionais. Como é que funciona aquela máquina ali, pô? Essa máquina aqui... Precisa até botar um peso ali para não cair. Essa não tem o reloginho. Tem umas que tem um reloginho, Toguro, que tem uma luzinha, certo? Então você... Fala a sequência. É 6, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Bum, bum, bum. Mas só que isso aqui, se ela tivesse um sensor, o sensor ia te avisar aqui. Cara, mas é tecnologia, pai. É nada. Não é. Sensorzinho, 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 sensorzinho. Aí lá no computador você coloca assim, ó. Mesticar. Por quê? Vai piscar esse, vai piscar esse, vai piscar esse. Entendeu? Daí você pega no tempo, tá aqui, pá, pá, pum. Entendeu? Ele vai dizer. E outra coisa que eu vou falar para você, principalmente para você, que vai para o boxe profissional, você vai ter que aprender a dançar, amigo. Dançar, pô? É, por quê? Porque o cara que não sabe caminhar, ele não vai ser um bom boxeiro. Porque tem o jogo de passe. Eu estou aqui, ó. Tipo, aqui eu estou brincando com ele, certo? Eu vejo que eu estou me dando mal aqui, todo mundo. Eu troco de base. E daí, por ele ser grandão, daí entra o que eu estou falando para ele. Eu estou aqui com ele aqui, ó. Eu começo a jogar daqui, ó. Eu saio. Voltei. 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 Está vendo aí, profissão? Então, é isso aí. Como que você vai treinar isso aí? Mãozinha na frente do rosto. Toguro tem tudo aqui. Pezinho lá de baixo de halteres. Um quilo, dois quilos, três quilos. Dois, um, dois, três, quatro quilos. Peguei o pezinho de um quilo. Bota lá o tempo de um minuto. Jep. Jep. Está vendo? Estou empurrando a perna da frente com o pé de trás. Para quê? Para não acontecer o que eu estou vendo aqui, ó. Os pés, eles não combinam um lado da lado para o outro. Ou seja, tem que fazer dança, irmão. Você perde aí. Se o cara te bater, se você estiver fazendo uma troca de pé assim, ó. Você cai que nem uma banana mole, bicho. Você está vendo? Você cai que nem uma banana mole. Você vê que não. Verdade, verdade. Não estou falando besteira. Entendeu? Então, o passo, como que eu vou aprender o passo? Mão pesada. Para vocês terem a mão pesada, pezinho na mão, para não ser só passo. Então, eu caminho para frente. Aí, eu vou andar para trás. Eu não vou fazer isso aqui. Não. Primeiro para trás. Eu vou fazer isso aqui, ó. Empurrei o pé de trás. Empurrei o pé de trás. Empurrei o pé da frente. Se eu vou caminhar para o lado, o pé de trás anda. Se eu vou caminhar para o outro, o pé da frente puxa. E aí, deixa eu falar para o teu pai. Tem alguma competição que dá para botar os meninos na matura aí? Tem alguma receita aí? Cara, eu estava falando até para eles. Eu sou um cara que eu sou profissional no boxe, graças a Deus. Então, eu tenho meus conhecimentos no boxe. A maioria dos caras, para ele se tornar um profissional, ele vai lutar em uma federação, certo? Então, ele vai ter que primeiro fazer umas lutas amadoras. E o que que acontece? Eu tenho os caras que ele pode fazer um sparring na academia. Os caras vão avaliar ele como lutador e botar ele depois do sparring para uma luta profissional. Mas para ele ter que treinar? Para ele ter que treinar. É o que eu falei para ele. Ele está treinando, ele falou para mim que ele está treinando uma hora. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ele vai ter que dobrar esse treino. Ele vai treinar uma hora e meia de manhã, uma hora de tarde e uma hora da noite. Isso daí é porque ele está iniciando para entrar no profissional. Depois que ele entrar no profissional, ele vai ter que treinar duas horas de manhã, duas horas de tarde e duas horas de noite. Está preparado, mano? Está preparado para esse pega? Estou preparado. Lembrando, já vou falando para você que você que vai estar de olho nesses caras aqui, eles têm que correr todos os dias. Lutadores correm todos os dias. E não é papagaiado de esteirinha não, bicho. Tem que ir para a rua. É meter o tênis no pé e sair para a rua. Pular calçadas, pular morro, porque aí você vai encascorar o cara. Agora, se ele ficar pensando que ele vai correr ali na esteirinha ali, ah, corre dez minutinhos, está bom? Está enganado, amigo. Marca uma horinha no relógio, olha, linha na pipa. Dez km. Começamos a treinar? Seis km para começar a acostumar. Quando estiver na batida, dez km. Dez km. Papá. Meu amigo, aí eu vou falar para você, com a estrutura que tem aqui hoje, com a estrutura que tem aqui, qualquer atleta em qualquer parte do mundo, é o sonho de qualquer atleta ter isso aqui. Por que você não marca para o professor aí todo final de semana? que dia que você está vago aí? Eu falei para ele, o que que acontece? Estou lá na academia, estou na mansão, graças a Deus, há dois anos. E os meninos ir lá também, né? Para mim já faz parte. Ô, nego, chega aí, pai. Não, não pode isso. Chega aí. Ué, está correndo, idiota? Chega aí. Está aí. Você não quer profissional? Não, pai. Aqui está o... Não bota esses babuinhos, não. Mas não era tu que queria profissional, treinar? E aí? Por que você não treina? É normal. Treina aí agora. Quantos quilos você tem, pai? Oi? Quantos quilos? 73. 73? Tem quanto, cara? Esqueceu o luto nos 57, mas agora estou com 60. Aí, pai. Dá para tu... Não, não quero não. Obrigado. Olha só, esse garoto aqui, ó, ele dá para baixar de peso ainda. Você está com quantos quilos? Agora é com 60. 60, certo? Esse garoto aqui, sabe que peso que ele vai lutar para ele se tornar um campeão rápido? 61 quilos. Mas ele está agora com 60, pai. Você está com 60 quilos? Pô, 60 quilos, que da hora, bicho. É só preparar e lutar, porque a categoria super leve é 61. Então, tipo assim, ele ainda vai ter que beber água lá no dia, subir na balança, beber, beber água para ele ficar com 61 quilos, para ele poder lutar na categoria de 61 quilos. Aí, pô, ô, menino, mas eu acho que 61 quilos é muita coisa para mim, não tem problema. Ensine descer. Aí nós quebra. Aí que eu estou falando. Se você acha que a categoria é muito pesada, Qual que é a base de 60? Ah, 57. Depois, 57 e... Cara, eu... Qual que é a categoria que mais dá visibilidade hoje? Meia a meia. E aí, pai? Tem que ganhar massa. Que é a categoria do... É a categoria do... Hoje, no box, Yuri Falcão, entendeu? Vem os caras assim, bronca nessa categoria, bicho. Bronca. Mas eu vou falar para você. Hoje, como atleta profissional, eu, esse garoto aqui, no meia a um, meu amigo, do tamanho da largadura que ele tem, é bate, é bate... Como é que eles acham a luta para ele? Primeiro, é o amador. Como eu vou fechar uma parada aqui, já como homem aqui. Marca ele lá na liberdade. Eu vou marcar, para quando ele puder ir na liberdade, aí ele vai lá, eu vou, eu vou dar uma detalhada nessa pedra, porque tem algumas coisinhas para, para dar um detalhe, para ele não subir lá, para lapidar, para ele não subir cru, completamente ali em cima, porque tipo assim, ele já é um lutador, ele já tem uma base, mas o boxe aqui de São Paulo, aqui, a gente sabe que o negócio é penebroso, não vai botar o cara no meio do... Fala para tu, pai, queria visitar uma academia de favela, onde os caras é bom. Tem alguma aí? Na hora que você quiser, eu vou falar para você. Lá no centro? Eu vou falar para você, eu posso te apresentar os caras, que vai pegar esse garoto aqui, que vai falar para você bem assim, nós colocamos esse moleque para lutar em qualquer evento. Eu já cito até o nome dele, Lino Barros, que é um dos atletas de seleção brasileira, hoje é aposentado, mas é um atleta medalha olímpica, entendeu? Eu acho que se for para falar assim, de profissionalismo, e sair da mão dele, entendeu? Então, é o primeiro cara que eu vou doutrinar... Conhece, pai? Qualquer cara, Lino Barros. Hoje, qualquer lugar. Mais ou menos. A maioria dos lutadores de boxe vai conhecer Lino Barros. Hoje, os maiores nomes de São Paulo, hoje, no boxe, é Lino Barros, é Luísa, Luís, Luís Carlos, lá de Suzano, e o... Ainda tem um outro, que eu vou citar o nome dele também, que é um cara muito bom, que ele seria perfeito, ele cair numa... numa... num sparring lá, porque eu tenho certeza que os caras já te faziam assim, joga ele lá no profissional. Foi da forma que eu entrei. Eu entrei pela seleção brasileira, mas só que eu fui para... Aí, o Lino Barros me viu, falou para o Carlos Leite, o Carlos Leite me viu, falou, não, bota esse garotinho que ele vai arrebentar. E, graças a Deus, foi a palavra deles, foi o que eu fiz, fui lá e conquistei. E eu conquistei, Toguro, hoje você está dando a base para os caras aqui, entendeu? Você está sendo um pai para os caras, porque eu não tive o que você está dando para os caras hoje, e eu conquistei tudo, graças a Deus, ralando, ralando a orelha, dormindo debaixo de ringue, dormindo dentro de academia, limpando a academia dos caras, para poder ganhar treinamento dentro da academia, entendeu? Nisso, eu pude passar nas melhores academias do mundo, graças a Deus, hoje eu passei, que eu já passei pela Tino Ogueira, já passei pela Chute Box, já passei por diversas, Grecia, academia Grecia eu conheço geral, sou faixa preta de jiu-jitsu, quarto grau, então, eu sou um lutador, eu posso falar para você, eu sou um lutador completo, sou corda preta de Muay Thai, entendeu? E não tem aquela parada, lutador não se esconde, sabe que não se esconde. E seria legal futuramente ele fazer uns treinos de Muay Thai e MMA para... Cara, eu vou falar para você, eu iniciaria com ele, como ele já chegou aqui para o box, eu ia botar ele na bandeja, tem um box bonito, e depois eu ia começar a trabalhar a perna dele em jiu-jitsu, porque é o seguinte, se agora ele começar a trabalhar braço e perna, vai atrapalhar, porque ele já está com o intuito no que? Box, 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 joga a perna, o cara vai se atrapalhar, então, aprende o box primeiro, e depois começa a lapidar a perna, a perna, e o jiu-jitsu que não pode faltar. Qualquer lutador, você treina no box, você tinha que estar fazendo o jiu-jitsu já, porque o jiu-jitsu vai te dar uma base amanhã, que você não sai do Muay Thai, mas se você souber o jiu-jitsu, você entra em qualquer evento de MMA, você está entendendo? E hoje nós temos o Jungle Fight, com o Valide, que é meu amigo, e está rolando o Jungle Fight agora direto, então, para você ver como nós é uma linha direta nos eventos bons aqui em São Paulo, você lutaria fácil. E o venezuelano aí, para quê? Agora, o pequeno aqui, o pequeno Muay Thai, foi o que eu falei para ele, pequeno, ele tem que ser um curisco, ele tem que saber que ele tem duas brasas na mão, dois foguetão, dois foguetão na mão, sabe por quê? Porque o Muay Thai, Toguro, ele é completamente, daí foge completamente do boxe, o Muay Thai, a base é diferente, mas ele é boxeador, então, mas é o que eu estou falando para ele, mas ele vai lutar Muay Thai, você vai representar o Muay Thai, vai lutar boxe também? Ah, é boxe também? Eu sou boxe. Caraca, boxe também, esse cara vai ter que baixar de peso, quantos quilos você tem? 56. 50 aí? 100. 56? Você vai baixar para 51, pai. Estou falando para você, que se você perder os caras de 56 quilos, vai arrebentar, já é cara desse tamanho aqui, que está descendo de peso, na hora que vai lutar, está com 64, Toguro. E como que funciona, meu amigo? Eu venho aqui me pesar agora, eu subo na balança com 61. Quando eu descer, no outro dia, quando eu subir, meu amigo, eu estou com 65 quilos. Você está entendendo? Porque vem os preparos, que você vai comer, vai jogar um soro para dentro, entendeu? Aí você vai chegar lá, bombinho e forte, hein, bicho? Eu falo para você, pega um regime nervoso e se alimenta depois no outro dia, para o lutador que corta, porque o lutador, você nos últimos dias de luta, você corta até o... Até a água, bicho. Você não pode beber a água. No último dia, você não pode encostar a água na boca, tem que estar mastigando o chiclete o dia inteiro e cuspindo, bicho. Você está entendendo? Então, é o que eu falo para ele. Eu, no meu ver, eu já tenho vários atletas, graças a Deus, campeão do mesmo tamanho que ele, mas que eu tive que fazer esse trabalho. Fazer o cara secar mais, porque eu sei que ele vai pegar pedreira. Se for para ele pegar nos 56 quilos, amigo, pode esperar que vem pedreira. E aí, né? Vai ou não vai, pô? Não, vai. Pegou um domingão aí, pô? Para nós fazer uma live? Não, eu vou treinar. Sei que você é duro. Você é duro. Você já está tendo a experiência do cara com o mano. Mas aí, vem entrar junto. Você já está tendo a experiência. Não, o cara vai treinar, que nem eu falei, não vai treinar. Não tem como... Tipo assim, ó, o lutador... Ficou no cara, o cara que nunca lutou boxe, e aí... Você derrubou o pedreiro aí, velho? Mas aí é brincando, eu estou falando de experiência. É porque, tipo assim, ó, na experiência, daí que falo para você, Toguro, daí que está, a experiência é foda, bicho. Não tem como. Ele pode ter dado sorte, você está entendendo? Muitas vezes, pum, deu um certeiro, deu um pombom, pum, pegou o cara. Mas só que se o cara tiver experiência, ele vai dar esse pombom aí, pegou, o cara está dando risada. Ele deu um pombom nos 10, cara, não. Não, o cara tem quase 100 quilos. Pesado. E eu tenho 73 quilos. Agora, antes eu tinha 68. 20 quilos mais do que ele, velho. E a mão é incrível, não tem tamanho, irmão. Não tem tamanho. Pode ser um pequenininho assim, o cara pode ter 3 metros de altura. Pegou aqui no interruptor, meu amigo, toma. Eu falei, eu treinava suave, amolecei a técnica. Entra para dentro do ringue lá, vamos ver você brincar. Vixe Maria, rapaz. Galera, próximo vídeo aí, acompanha.